Me traz as imagens lá do Morro do 18, novas imagens do Morro do 18, põe no ar por favor, põe no ar por favor. São 7 da manhã, a polícia numa incursão no Morro do 18 com o apoio do veículo blindado da Polícia Militar. O helicóptero também no local, o BOP já se aproximando, você acompanha a correria dos policiais. Os moradores tentam se proteger do fogo cruzado, os moradores no meio do fogo cruzado, velho. São imagens impressionantes do repórter cinematográfico da equipe do nosso querido Hernani Alves. Veja só o BOP no local, me dá aquela imagem que o morador tenta se proteger do disparo, quer ver? Repara junto comigo, agora essa moradora aí no local, essa moradora tenta se proteger dos tiros. Traz a reportagem o Alex Carapálida, põe no ar. O comboio se aproxima de uma região dominada por traficantes no bairro de Água Santa, zona norte do Rio. Alguns policiais já deixaram as viaturas, eles observam a movimentação no alto do morro, blindado sobe à rua, ali na frente em direção ao principal ponto de venda de drogas do Morro do 18. O tiroteio foi provocado por pelo menos quatro criminosos que estavam em cima de uma casa. Logo após o rápido confronto, os bandidos fugiram para a área de mata. A polícia agora vai iniciar buscas pela região. O blindado deixou um grupo de policiais no interior da comunidade e agora voltou para pegar o restante dos PMs. Os criminosos são ousados e tentam impedir o avanço da tropa. O helicóptero dá apoio à operação. Homens do BOPE, batalhão de elite da polícia militar, também chegam ao morro. Ainda assim, os tiros não param. A moradora não consegue voltar para casa. É obrigada a se proteger no muro. Estas imagens feitas pela polícia militar mostram um acampamento deixado às pressas pelos traficantes. No local foram apreendidos um radiotransmissor, pistolas e fardas do exército.